Pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos de volta ao Project Cometa 220. Se já gostaram deixem o like e inscrevam-se no canal para não perder os próximos vídeos. É o seguinte, neste vídeo o que é que fizemos? Recolocámos a mola original, relubrificámos a carabina e mantivemos a camisa de mola. Depois que o grafámos com dois chumos, com o GAMMATCH e com o JSB EXACT 844B. E para terminar fizemos um teste de agrupamento com o JSB EXACT. Acesse o nosso site www.Limps.com.br, Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal